A RIT, Rede Internacional de Televisão, estará realizando neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, uma ação social. Eu vou conversar com o jornalista, radialista e apresentador Amarildo Rit para a gente falar um pouquinho dessa ação. Amarildo, mais uma ação depois de algum tempo, devagarinho vão liberando os espaços e a RIT faz essa ação agora, que é uma tradição já de final de ano da empresa. Exatamente, a TV RIT sempre teve envolvimentos na questão social e esportiva e depois dessa pandemia nós estamos voltando aos poucos. E o primeiro evento vai ser dia 4 agora, sábado, das 8 às 12 horas, lá na Escola Capilé, no Jardim Água Boa, no programa RIT no Seu Bairro. E nós pretendemos nos próximos meses e anos passar na maioria dos bairros de Dourados, principalmente nos grandes bairros, contando a história. E cada história, se você não tem noção, Antônio Carlos. E vai ter ação social? Como é que vai ser feito este sábado? Olha, o RIT no Seu Bairro começa na programação da TV e culmina com o evento no sábado. E lá nós teremos várias atividades. Então a gente conseguiu a parceria da UDAM, da Associação de Moradores do Jardim Água Boa, da Escola Capilé, dos apoiadores do Hospital do Amor, que vai levar a carreta lá e estará realizando exames, principalmente para as mulheres, relacionadas ao câncer e também a Unigran, que estará levando os cursos que ela tem lá, mostrando o que os formandos, agora eles já estarão saindo da faculdade, aprenderam durante o período. Então são várias ações, ações de saúde, de recriação, de esporte, lazer, que eles estarão levando para quem for visitar a Escola Capilé nesse sábado. Com relação ao bairro, é feita uma prévia durante a semana, o que é que o bairro mais está precisando e depois leva-se ao dia, é isso? Isso, exatamente. Nós estamos com uma série de reportagens mostrando o bairro. Você não tem noção como é grande o Jardim Água Boa. Lá tem uma vida social de uma grande cidade, uma vida comercial, uma vida econômica e uma vida cultural também. E nós estamos mostrando todo dia uma reportagem. No sábado nós vamos fazer um resumão no programa, na programação da TV Hit, a partir das 11h30 da manhã. Aliás, Dourados tem várias cidades dentro de Dourados, né Mariano? Exatamente. E quando você vai se aprofundando, você não tem noção do que você descobre lá. O que a gente tem visto, pessoas, moradores antigos, artistas antigos, artistas que nasceram lá no Jardim Água Boa. E nós vamos fazer isso em todos os bairros de Dourados. É uma programação extensa, né? Essa é a primeira ação? É a primeira ação do Hit no seu bairro. E nós queremos passar em vários bairros de Dourados. E a expectativa é que isso seja mensal? Como é que vai? É essa a expectativa de programação? Sim, a periodicidade que nós estamos inicialmente estabelecendo é bimestral, a cada dois meses. Porque demanda uma produção de material jornalístico muito grande e de pesquisa também, né? Então a gente está com a periodicidade de dois meses. Isso até porque isso acrescenta no trabalho do dia a dia, né? Com certeza. Foge da rotina da redação e a gente tem que dedicar parte da equipe só para fazer a pesquisa. Quantas pessoas estarão envolvidas nessa ação deste sábado? Olha, unindo todos os colaboradores, todos os apoiadores, eu imagino que umas 150 pessoas. Então o convite nesse sábado, a partir de que horas? A partir das 8 horas da manhã, a população do Jardim Água Boa ou de qualquer local da cidade de Dourados pode comparecer lá na Escola Capilé, onde nós teremos várias atividades relacionadas à saúde, esporte e lazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL